Olá, esse é o Silêncio Tricô, estamos aqui hoje com uma Miss Plus Size 2012, que é a Carla Manso, que vocês devem conhecer, você é super conhecida, né? Ah, no Mundinho Plus, né? Não é no Mundinho Plus, você trabalhou muito com jornalismo e tudo, né? É, aqui nos bastidores da Record eu sou bastante jornalismo. Cruzei com gente de faculdade, gente que eu trabalhei, todo mundo aqui da produção também. Todo mundo conhece, ela trabalhava no Vírgula, antes de eu ir para o Vírgula, quando eu fui para o Vírgula, você tinha acabado de sair, você foi, na verdade, até para a minha vaga. Foi, eu fui para a tua vaga, em novembro de 2008, que legal. E aí, então me conta, aí você parou de fazer jornalismo? Eu continuei ainda um tempinho depois do Vírgula, na época eu saí de lá porque eu moro em outra cidade, não estava aguentando mais o estresse do trânsito, eu estava sempre buscando qualidade de vida, assim, mas eu cheguei a trabalhar em outros portais depois disso, só que eu me senti realizada mesmo profissionalmente, quando eu larguei o jornalismo, isso tem um ano, foi em junho de 2011, para abrir uma loja tamanhos grandes, eu vendo roupas tamanhos grandes, porque o meu objetivo de vida, depois do título de Miss Plus Size e tudo mais, Miss Plus Size de São Paulo e etc, se tornou alavancar a autoestima da mulher curvilínea. Então eu quero ajudá-la, é uma alegria imensa para mim, assim, alimenta a minha alma ver uma gordinha que encontra uma roupa que ela sempre quis, uma camisa de chifão, uma peça flúor, blusa com tendências, enfim, e me realiza, não só profissionalmente, mas como pessoa, ver essa alegria delas. E alavanca mesmo a autoestima. Porque é uma das coisas, eu acabei de emagrecer muito, né, mas uma das coisas muito difícil, eu ainda sou grande, eu sou, você é sempre grande e tamanho e de comprimento e tudo, então eu preciso usar roupas grandes. Não tem, cara, não tem. É super difícil de achar coisa que me sirva ainda. Então, é, eu tô aproveitando para trocar meu armário aos poucos também, porque agora eu tenho acesso a essas roupas, eu precisei ir atrás, precisei procurar, e eu encontro lojas de atacado. Então eu, quando eu não tinha loja ainda, quando eu era só consumidora, eu tinha a mesma dificuldade que você. É. Só que eu encontrei lojas no Braz, é, Bom Retiro, né, isso em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Sul, Santa Catarina também, é, Curitiba. Eu encontrei umas marcas tamanhos grandes com roupas modernas, com roupas bacanas. E aí você vai num shopping, tem aquela, tudo gordinha, não sei o que, da gorda, blá, 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 e é tudo coisa horrorosa. De senhora, ou muito cara também, porque... De senhora, exato, coisa de senhora, isso é porque eu não queria, eu queria usar uma coisa que tá todo mundo usando, sei lá. Eu tive dificuldade, minha adolescência inteira, pra me vestir por causa disso, ou eu usava roupa de senhora, ou eu usava roupa apertada. É o fim do mundo, é o fim do mundo, sério mesmo, numa cidade que diz, a gente tá falando em São Paulo. Uma cidade de São Paulo, que tem todo tipo de gente, de todas as formas, né? Imagina cidades menores. Aí não pode usar, não pode, porque não foi feito pro seu tamanho, porra, sério mesmo. E por isso que eu preferi, ao invés de abrir uma loja física, abrir uma loja online, que é pra ajudar a gente. E é virtual, então? É, virtual. Quais são os tamanhos? A partir do 44, o que mais sai é 54, 56, 58, porque é quem tem mais dificuldade ainda de encontrar. Porque 44, 46, até 48, ainda é um pouco mais fácil de encontrar, por conta das grandes redes, né? Que elas vendem ainda. Então, no shopping agora, assim, de uns dois, três anos pra cá, eles começaram a dar uma modernizada, a lembrar desse público. Mas, bom, não é no Brasil inteiro que essas grandes redes também estão instaladas, né? Então, tem sido a salvação de muitas mulheres corvilinas realmente comprar pela internet. Certamente. Há um ano eu larguei o jornalismo pra investir na loja, pra me dedicar. E nada é um super certo, obviamente, porque... Super, não, tem uma funcionária, tô contratando mais uma, tô reformando a loja agora. Rádico, isso é bom. Recebendo, aos poucos, também, clientes que moram mais pertinho. Ah, eu prefiro experimentar, pode vir, então... E de vê-las, assim, felizes, ai, que lindo, um vestido que coube em mim, a alegria delas passa pra mim. Eu vou dormir mais feliz? Lógico. E qual que é, qual que é, que você acha que é o... Por que que não tem? Porque lucro não é, que obviamente vende. O que que é que as pessoas pensam na hora de fazer uma calça, um short, até o número 42 e não fazer mais? Por quê? Então, é... Talvez algumas marcas não queiram ver a roupa delas numa gordinha, talvez seja um pouco disso. Não tem sentido isso pra mim. E em alguns casos, também, assim, muda a modelagem, né? Uma gordinha, uma tamanho 54 e uma menina tamanho 38, elas têm as proporções diferentes. Aham. Então, a modelagem é diferente, né? E aí dá dificuldade na hora de fazer. É, aí tem equipe que não confecciona tamanhos grandes, então, por isso que a maioria das grifes acaba, né, por setorizar isso. E, assim, essas roupas modernas, elas existem, só que elas estão escondidinhas. Ou elas ainda não perceberam que elas precisam divulgar, que elas precisam ir pra mídia, elas precisam gritar, estou aqui. Porque tem gordinha procurando e quando elas encontram é a salvação, realmente. É lógico. E é a mesma coisa com o tamanho de sapato, né? Que as pessoas vendem até 39, ok. E se eu faço 40, que é o meu caso, faço como? Tem que comprar lá na Eurico. Na Eurico, exatamente. Você sempre teve, você sempre foi, como é que vocês chamam? Plus size? Não fala mais do que isso? Plus size, gordinha. Não pode falar. Não, é, evita-se falar gorda. Gorda, porque é pejorativo. É, tem gorda que se oferam. Tem toda uma carga. Eu vou falar preto, né? É, é. Viado, é quase isso. Mas eu não me importo porque eu sou super bem resolvida. Eu sou gorda mesmo, a infância inteira, gordinha, gorda. Você tentou emagrecer, 15 emagrecer. Teve uma época que você sentiu essa pressão? Sim, até na época que eu trabalhava lá no Vigla. É, eu precisava, foi assim, foi com 13, 14 anos. Eu falei, eu preciso emagrecer porque eu preciso ser aceita, porque eu preciso fazer amizade. E eu achei que essa seria a solução dos meus problemas e fui pra spa, eliminei 30 quilos. E pra manter, eu mantive durante 5 anos, me mantive com 60 e poucos quilos. Um manequim 42, mais ou menos, porque meu quadril é largo, não tinha mais que isso. É, eu também. Tomando remédio. Meio dores de apetite, subutramina, blá, blá, blá. Eu vivia sempre fora de mim, assim, nervosa, mão tremenda, irritada. E com o meu filho, meu filho hoje tem 6 anos, quando ele tinha uns 2 anos, um pouquinho, ele que ia falar, mamãe, você é minha princesa, você é linda, te ama. Caramba, não preciso ser magra pra agradar alguém, porque criança é pura, né? Enxerga o nosso coração, sabe quem a gente é de verdade. E foi aí que eu decidi, eu não preciso emagrecer pra ser feliz. Comecei a me amar, descobri meu amor próprio ali naquele instante e me assumi gordinha. Parei de tentar emagrecer, comecei a comprar roupa que eu cabia em mim. Nada a ver com falta de saúde também, né? Porque as pessoas falam, ah, não, olha, eu quero que você emagreça, porque ela me preocupou com a sua saúde. É, não, não. Eu tenho até uma amiga, a Vanessa Raia, que ela é blogueira, Manique em 50, 52, ela fala, ah, dá vontade de esfregar os meus exames médicos. Exato. E fala, olha aqui, ó, sei lá quantos quilos agora ela tá, talvez 110, 120. Mas ela fala, dá vontade de esfregar na cara das pessoas, e fala, olha aqui como eu tô bem. Não é sinônimo, realmente, de doença. E é isso aí, a pessoa é assim, entendeu? Não é? Outro dia, inclusive, me falaram, ah, você fala tanto das pessoas que sofrem bullying por ser gordinha, mas você fez questão de emagrecer. Fiz questão porque eu sempre fui magra. Eu engordei porque eu fiquei doente. É outra história. Tem gente que sempre foi acima do peso, e que se emagrecer vai ficar doente. Eu sou a favor da pessoa ser o que ela é. Exatamente. Tem essa coisa. Até a Andréia, que tá aqui na produção, ela comentou comigo que quando eu emagreço muito, porque ela me conheceu na época que eu tomava medicação, é droga, né? Ah, porque isso é droga. É, ela até falou, você não era bonita, Carla. Você é linda. Porque a pessoa às vezes... Você é linda. Você vê no cabelo, você vê o rosto, você é inteira linda. Ah, obrigada. Porque algumas pessoas nascem pra serem mais fofinhas mesmo. Minha estrutura, eu sou grande. E quando eu emagreço, eu fico esquisito, eu fico desengonçada. Então, acho que a pessoa tem que se assumir, tem que ser feliz do jeito que ela é. Deus fez cada um do seu jeitinho, ele tem um motivo. Cada um de uma forma, de uma cor, de um temperamento, do jeito que a gente é, não é? É verdade. Ah, eu adorei esse papo. Já acabou? Tchau, 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 tchau.